Uma olhada no catálogo, uma análise criteriosa nos desenhos. Neste estúdio, a procura é de 150 pessoas por mês. São os apaixonados por essa técnica. Tem gente que não se contenta só com uma. É o caso de Jackson, que fez a primeira quando tinha 18 anos e agora vai fazer outra. Eu enjoei, tenho a oportunidade de fazer outro desenho, dá pra tampar e eu resolvi. Do papel para o corpo, aos poucos a tatuagem vai ganhando forma. Uma responsabilidade para quem não pode descuidar dos mínimos detalhes. A gente tem que tomar todo cuidado, porque a tatuagem, querendo ou não, é pra vida inteira. Primeiramente a gente tem que pensar bem no desenho que a gente vai escolher pra ser tatuado. E também com a sepsia do local, da pele, tudo. Para evitar que erros aconteçam, os cuidados passam pela higienização e esterilização dos equipamentos. Até a tinta tem que ser de qualidade. E a que sobra deve ser jogada no lixo. A agulha, uma vez utilizada, deve ser descartada. A determinação é da vigilância sanitária. Todos os estabelecimentos que prestam algum tipo de trabalho pra população, ele tem que ter esse alvará sanitário. Então, quem for procurar qualquer tipo de trabalho, que seja de tatuagem, que seja em outro estabelecimento qualquer, procure ver essa questão do alvará sanitário, que é de suma importância. Camila tem oito tatuagens espalhadas pelo corpo, nas costas, no ombro, pulso. Toda vez que vai fazer, sempre analisa o perfil do profissional. Você vai no estúdio, você observa a questão da higiene, de se tá tudo dentro das normas.